Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 fulfilled a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL VEMO FÍCIL por el Puesto 10 Muito emotivo e muito fé. Bem-vindo, senhoras e boas notas. Bem, reiteramos o pedido por favor, tenha a tranquilidade. Agora, nos ponemos de pie a todos, por favor. Paramos de tocar dos minutinhos os instrumentos. Este ano é realmente importante e de muita fé. Adonamos. Paramos. 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 Amém, e que Deus, nosso Senhor Amém 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 E muito mais que agora, graças a esta declaratória, vamos poder exportar a nível internacional. Assim é, aproveitamos também para convidar, porque sem dúvida alguma, o governo municipal, em coordenada com a governação de Potosí, levaram em frente como cada ano o fazem a Feria da Chacana, os Tocinillos. Porque Chutillos, como dizia Valerí, não só é cultura, não só é baile, dança, senão também é gastronomia, fé, devoção e tradição. E através das câmaras e através das redes sociais, convidamos os potosinos e os bolivianos a visitar Potosí. Sábado e domingo temos a jornada também de promesa, assim que convidamos, querida Côme. Por suposto que sim, seguramente a gente já está ansiosa de esperar os seguintes grupos, e também vão estar presentes nesta oportunidade. Estamos em vivo e, bom, temos chegado ao momento total, esperamos. Bem, senhoras e senhores, é importante mencionar a todos que são um parte do Comitê de San Juan e da Chimino de 2024, a cabeça da sua presidente, da sua voz, Santiago Cris, da presidência de São Tomé, da minha senhora de Iola, o Código de Cultura, segundo o seu patrimônio cultural e material de la humanidade, são parte do Ministério das Culturas, da sua organização e da espantialização, o Código de Cultura de Potosí, a Associação de Fortunidades Folgóricas, o Código Municipal de Yocaya, a Universidade Tomás Frías, a Universidade Guilherme Unido Sabido, a Asociación de Artesanos Bordadores de Potosí, a Federación de Empresários Privados de Potosí, o Capite de Niños Andrea Arias e Cuiza, a Sociedade de Investigación Histórica de Potosí, a Asociación de Banas Potosí, e todo o Departamento de Potosí. Senhoras e senhores, estimadas colegas, Manny, Silvia, Paola, todos juntos, pero más de estas 10 mil personas que estamos esta noche, vamos a la voz de tres a realizar el lanzamiento oficial de Tudios 2021. ¡Sempa! ¡Sempa! Tudios ALE Música 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 Vamos, 2024! Preparate para o maior encontro de camas. O que se vea tu mundo. Tus origens. Tus tradiciones. Tus sabores. De fiesta grande. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Domino Orto Municipal de Potosí. Gestión Johnny Yari. De esta manera se ha hecho... ...de América del Sur. Cada año se celebra una festividad. El honor a quien nos libró del mal. Así que hemos presentado... ...el Sport Oficial de las Promociones... ...Chetillos 2024. Recibimos ahora... ...con la fuerte esposa de mi amado Potosí... ...en poder a... ...con la fuente de la fortuna. En ese grano. Aquí está el fóxido de la fortuna... ...y el poder callando el Potosí. Esa noche... ...en el lanzamiento... ...de la felicidad de Los dos miles de vueltos. em lugar em XYZ A gravação um快za a 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 de uma das banderas de Potosí, os bancos de Guatacalla. E aqui estão os bancos da zona de Guatacalla. E aqui estão os bancos 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 de Guatacalla. E agora estão os bancos de Guatacalla! E aqui estão os bancos d'Gapacalla. E aqui estão os bancos de Guatacalla. Para baixo, a gente está ocupada de Guatacalla, E aqui estão os bancos de Guatacalla. E portão os bancos de Guatacalla no Acontece. São pedidos são bancos de Guatacalla no Acontece. É que vem aqui rsa toda, uma cidade seja armada de Guatacalla. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Señoras y señores, hoy en el lanzamiento de Chutillos 2024, en escenario, presentamos a... CUSI YAHUY 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 E seguimos. Muchísimas gracias a los chicos del Bloque Lions. Ahora sí, invitamos al último bloque de los Colcas. Guachacalla. Al Bloque Ceres de Mancha. Los guitarristas van bien de suelo. Vamos a ver. Vamos a ver. No nos ve. Chicos. Chicos. Las cuantas cuantasражas de su voz. ¡Cantos mis�יחis de mentiridos! ¡Cuántos mis卿AS que te han caido! Las bandas, las claras de amor. Pois é, nos nossos olhos precisam Certo todo o começo Tantos dias que me amam Um mundo que vai a ser feliz Um mundo que eu vou me desistir Um mundo que eu vou me desistir Um mundo que eu vou me desistir Um mundo que se acertará todo o mundo Cada lágrima o seu gran coração Um mundo que eu vou me desistir Eu sou o meu amor, eu sou o meu Deus, e sim para o meu amor Nada dá o cujo no meu coração, e o meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL